Ainda vejo muita gente perguntando se a isenção do imposto de renda da poupança torna ela mais atrativa do que outros investimentos de renda fixa. Bora tirar essa dúvida de uma vez por todas? Então não sai daí. Essa pergunta sobre a caderneta de poupança veio da Karina. Leal, tô começando agora e vi que no CDB tem cobrança de IR e na poupança não. Então é correto dizer que a poupança está na frente? Karina, já adianto que mesmo isenta de IR pra pessoas físicas, a poupança rende menos que o CDB. E pra você entender o porquê disso, vou explicar como funciona a rentabilidade dos dois. Sobre a rentabilidade da poupança, ela depende da taxa Selic. Se a Selic tá igual ou abaixo de 8,5% ao ano, como estava até 2021, a poupança rende 70% da Selic, mais a TR, que na época era zero. Considerando que a Selic no mês de 2020 chegou na mínima de 2% ao ano, no total a poupança rendia 70% de 2%, que dava 1,40% ao ano naqueles meses. Já quando a Selic está acima de 8,5% ao ano, como é o caso de hoje, a rentabilidade muda pra 6,17% ao ano, mais a TR. Essa taxa referencial deu em torno de 1,5% no acumulado em 2022. Então, atualmente, o rendimento da poupança dá um 7,76% ao ano, sem necessidade de pagar a IR. Enquanto na poupança a regra da rentabilidade é predeterminada, no CDB você geralmente tem a opção de escolher entre três indexadores diferentes. No CDB pré-fixado, você já sabe a rentabilidade antes de investir. Pra ter uma ideia, hoje um CDB pré-fixado de um ano está rendendo em torno de 15% ao ano. Já a rentabilidade de um CDB pós-fixado depende muito da Selic. Se hoje a Selic está em 3,75% ao ano, esse CDB vai acompanhar a variação dessa taxa no futuro. Eu até já fiz uma simulação entre esses dois produtos. Dá uma olhada depois nesse vídeo pra entender qual deles vale mais a pena hoje. O terceiro indexador que você pode escolher pra um CDB é o índice de inflação IPCA, quando você quer uma rentabilidade real que aumente seu poder de compra. Hoje, pra um ano, a rentabilidade está em torno de IPCA mais 7,5% ao ano. E o IPCA estimado pra 2023 é de 5,30. Ou seja, em todos os casos, a poupança vai render menos que os CDBs, conforme essa tabelinha deu lado. Então, se na rentabilidade bruta a poupança não ganha, será que com a isenção do IR ela iguala ou supera os CDBs? Bora pelo uso conferir. Vamos começar, então, simulando a poupança. Deixa eu escrever aqui em cima. Poupança. Vou usar como referência o valor de R$ 10.000. A poupança, agora que a Selec está, então, acima de 8,5% ao ano, ela rende sempre TR mais 0,5% ao mês. Esse 0,5% ao mês é o que dá o 6,17% que eu falei agora há pouco. 6,17% ao ano, tá? A gente vai fazer conta mensal aqui pra 12 meses, um ano. Eu vou ser bem generoso com a poupança. Eu vou estimar a TR em 2% ao ano, tá? Ela não chegou a dar tudo isso aqui, mas vamos jogá-la pra cima pra fazer essa conta. Então, 12 meses, 10 mil reais, multiplicado por 1 mais 0,5% ao mês, elevado pela quantidade de meses, 12 meses, acumulando a TR. 1 mais 2% ao ano, e agora que eu coloquei o prazo em ano, ou eu coloquei a taxa em ano, o prazo também vai ter que ser em ano, um ano. Com isso, a gente chega no valor de 10.829,11. Então, se você deixar na poupança por 12 meses, TR mais 0,5% ao ano, superestimando a TR para 2% ao ano, daria 10.829,11, já líquido de R, porque ele não tem cobrança pessoa física. Simulando pra 24 meses, os mesmos 10 mil reais, agora a gente coloca 1 mais 0,5% ao mês por 24 meses, e vamos acumular com a TR 1 mais 2% por 2 anos. Esse valor aqui acumulado dá 11.726,97. Então, poupança para 1 ano, poupança para 2 anos, a gente vai comparar com o CDB. Lousa magicamente limpa, vamos comparar com o CDB. CDB. Vamos fazer um prazo aqui de 2 anos. E quando você vai no app do C6 Bank, você vai achar lá CDB pós-fixado, e você vai achar uma taxa de 104% de CDI. Aí a primeira pergunta que você vai fazer para mim, Leal, 104 eu encontrei, mas um CDB indexado CDI com liquidez diária. Quando você pega um CDB com 2 anos, ele está pagando 110 CDI. Por que você não está usando 110, você está usando 104 aqui, né? Porque um CDB com liquidez diária, ele é o mais próximo, ele é o mais parecido com a poupança, que também tem liquidez diária, que você também pode sacar a qualquer hora. Se eu usasse aqui o 110, ele daria uma rentabilidade maior, sem dúvida, mas você ficaria 2 anos sem liquidez. Aí ele não fica tão comparável com o produto poupança, tá? Então, por isso que eu vou usar a taxa, a rentabilidade aqui com liquidez diária. 104% de CDI. Vou pegar uma estimativa do CDI, e a estimativa do CDI na curva da B3, que eu peguei agora há pouco, 13,20% ao ano. A expectativa para os próximos dois anos é de 13,20% ao ano. 104 desses 13,20, não vou fazer a conta inteira aqui, mas 104%, então a rentabilidade estimada de 104%, de 13,20, vai dar 13,76% ao ano. Agora, com esse valor aqui, e aqueles mesmos 10 mil reais que a gente usou para poupança agora há pouco, a gente pode simular a rentabilidade CDB. 10 mil reais, multiplicado por 1 mais 13,76% ao ano, se é taxa ao ano, prazo também em anos, 2 anos. Isso aqui vai dar 12,941,34. Mas lembrando que esse valor aqui é bruto, a gente tem que descontar o imposto de renda. Imposto de renda para prazos superiores a 720 dias corridos, 15%. 15% sobre a renda. Quanto é a renda? 2,941,34. Tá, então é 15% multiplicado por 2,941,34. Isso aqui vai dar 441,20. Isso aqui vai ficar, então, de imposto de renda retido na fonte. Líquido na sua conta, vai sobrar, então, 12,941 menos o imposto de renda. Sobe, então, 12,514. Ah, tá bom. Dois anos depois, nessa estimativa de CDI, a 104, você vai ter esse valor líquido. Quanto era a poupança mesmo? 11 em dois anos. 11,726,97. Tá aqui a diferença de rentabilidade. Limpei mais uma vez a lousa. E agora, vamos para o terceiro produto, que é o CDB pré-fixado. Esse aqui eu estou fazendo com um prazo menor, só para a gente calcular com outra alíquota de imposto de renda, tá? Mas, a princípio, um CDB pré-fixado, ele não tem liquidez. Então, ele não é tão comparável. A gente vai ver só para a gente poder usar uma outra alíquota de imposto de renda. Um ano, então, CDB pré-fixado, você vai encontrar taxa de juros em torno de 15% ao ano. Valor futuro, lá no vencimento depois de um ano, 10 mil reais, os mesmos 10 mil reais, para a gente poder comparar, multiplicado por 1 mais 15% elevado ao ano. Então, essa conta aqui, ela é direta, 11 mil e 500 reais. Só que agora, o imposto de renda, para prazos entre 360 e 720 dias, a alíquota agora é de 17,5%. Lembra que na conta anterior era de 15%. Agora, como o prazo é menor, ela é um pouco maior, 17,5%. 17,5% vezes a rentabilidade, vezes os juros, 1.500 reais, multiplicado por 1.500 reais. Isso aqui vai dar de IR, 2,62 e 50. Eu descontando, então, dos 11,500, esse valor de IR, a gente vai ter líquido daqui a um ano. Vai sobrar na sua conta, 11,237 e 50. Como é que esse valor aqui se compara com aquele primeiro cálculo da poupança? Em um ano, a poupança rendendo TR mais 0,5% ao mês, a gente estava estimando em 10,829,11. Olha a diferença também aqui. Então, mesmo cobrando imposto de renda, ele ainda rende mais. Limpei a lousa magicamente mais uma vez, e para prazo de até 180 dias, a alíquota de IR é maior, de 22,5% sobre rentabilidade. Mesmo assim, o CDB que remunera acima de 100% do CDI ainda vai render mais que a poupança. Pois é, não deu para a poupança mesmo. Mesmo cobrando IR, o CDB ainda termina na frente. Então, a dica que eu dou para a Karina é ir começando com CDBs de preferências com liquidez diária para ir montando sua reserva de emergência. Aí, só depois, investir em CDBs com prazos maiores, dependendo dos seus objetivos de médio e longo prazo. E se você ainda não sabe onde achar CDBs, corre lá no app do C6 Bank que você vai encontrar CDBs pós-fixados, pré-fixados e atrelados ao IPCA para diferentes prazos. Gostou da aula? Então não esquece, sinta o dedo no like e se ainda não é inscrito, me ajuda aí. Ah, e deixa o sininho ativado para não perder nenhuma das próximas aulas. Só assim, vamos transformar isso daqui na maior sala de aula do Brasil e quem sabe até do mundo. Até a próxima! E aí E aí E aí